A violência doméstica, infelizmente, nunca sai da pauta. Hoje, após terminar o júri, já tinha uma medida protetiva para se analisar, o fato é recorrente, a pessoa não aceita o término do relacionamento e começa a ameaçar e muitas vezes agredir. Então, esse Agosto Lilás é justamente para a gente retomar sempre esse assunto e ter uma mudança de paradigma. O que é uma mudança de paradigma? Mudar o pensamento do relacionamento. Cada um tem sua individualidade, isso tem que ser preservado. E quando as pessoas se unem para ter um relacionamento, é para crescer. Não é para ser podado, não é para ser limitado. Então, é nesse sentido que a gente espere que os pais de hoje repassem isso para os filhos. É isso que é o mais importante. Como você está criando o seu filho? E são pequenos gestos. Porque tem muitos jovens, jovens aqui que eu falo, jovens homens de 20 anos, que às vezes a violência doméstica decorre porque a mulher não serviu o prato dele. Então, você vê que a falha, às vezes, é uma falha, é um sistema, né? Qual é a falha da mensagem que a gente tem que passar para os filhos? A divisão de tarefas. Hoje, nesse mundo, que todos têm que trabalhar. Nós vivemos num país que todos têm que trabalhar. Mulher e homem. Não tem mais como o homem sustentar. A grande classe média, homem e mulher, têm que trabalhar. Então, a divisão de tarefas tem que ter terceiro turno também masculino. Não é uma fala feminista, não. É uma divisão de tarefas justa. Porque do mesmo jeito que a gente trabalha, a gente tem que dividir as tarefas em casa. E, às vezes, isso decorre. Mas a grande maioria da violência doméstica não é nem por esse assunto. Esse é um assunto pontual que eu quis dar uma mexida nas pessoas. É a bebida alcoólica. Então, as pessoas banalizam o uso do álcool. E essa banalização leva as pessoas a tirarem os freios sociais e agredir, ameaçar. É a nossa maior ocorrência. Só para finalizar, de dez processos que nós temos aqui em Campo Verde hoje, sete são de violência doméstica. Então, lembra da pandemia? Nós temos uma pandemia de violência doméstica. Então, que esse agosto lilás as pessoas possam rever e recriar essa maneira do relacionamento. Tchau. 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 Tchau.